Beleza pessoal, hoje nós vamos testar essa forma angular, forma de 2 metros de diâmetro, um raio de 1 metro, circunferência né, a circunferência dela, a circunferência o cabo tem que calcular para poder achar a semelhante dessa forma, ela é o raio de 1 metro e diâmetro de 2 metros dentro a dentro, o bloco, depois da estrutura feita, 15 blocos fecha o diâmetro de 2 metros, já é calculada para isso, a forma bem reforçada, feito todo o material galvanizado toda projetada, é concreto de salgueiro, no Pernambuco aqui, os cubos, inclinações, é um bloco que tem fundo, fundo de aproximadamente 1 centímetro e meio, coisa que se quiser grautear ela, fazer um tanque e grautear, só quebrar o fundinho e concretar né, reforço embaixo, bem reforçada, vamos testar essa forma hoje, fabricamos para todo o Brasil, quem quiser algum projeto especial só nos procurar, vou deixar o whatsapp aí embaixo, na descrição do vídeo embaixo aí, vou deixar o whatsapp para mais informações, qualquer tipo de forma que esteja no nosso alcance aqui, nós fabricamos, estamos localizados aqui em Malte, se inscreve, dá o like, compartilha com amigos da construção aí, quem quiser, só entrar em contato aí, nos procurar, deixar os comentários aí, compartilha, deixa o joinha aí, nem que seja positivo ou negativo, para ajudar o canal a crescer, quanto mais joinha, mais vídeos a ser postados né, aí vamos encher ela aqui, na massa de 5 para 1, aí quem manda resistência, é claro que é o cliente né, fabricamos e enviamos para todo o Brasil, via correios ou transportadora, devolução, tem a devolução do produto, caso o cliente queira né, chega lá, desde que esteja uma justificativa, que é, qual foi o ponto da forma, se ela, que todos vão testar nesse caso aqui, todos vão testar, aprovadas, se, caso, volto para trás, pagamos, reembolsamos o dinheiro do cliente, e manda a forma de volta, chegando aqui vamos conferir, se ela não prestar, mas pega uma marreta e amassa ela, larga no marrão, manda uma catrapina passar por cima, quando não presta, acaba, reembolsa o cliente, ou com outra forma, melhor, ou com dinheiro, quem quiser aí, só procurar, é a JCC, estamos localizando aqui, é, gotizinho, mal, gotizinho, CCH, qualquer tipo de projeto, viu, não tem negócio de arrudiar nada aqui não, aqui faz já ouviu, te mostro, testada, não tem pantinho de vento besta aqui não, vamos testar ela, como eu já falei, ela tem fundo, essa forma tem fundo, está vendo que a massa está bem, ó, vou tirar um pouquinho aqui para vocês verem, aproximadamente um centímetro e meio, é o fundinho dela, e quem der o deslike aí, por favor, pode comentar aí embaixo, porque foi, porque é que deu o deslike, eu fico agradecido, porque a gente vai ver, né, melhorar o ponto para que a gente está errando, tem gente que dar o deslike aí, se é porque não gosta, sei lá, não gosta mesmo, né, a qualidade da forma é isso, é isso aí, ó, tampa de desforma, tampa de desforma, aqui é justamente só para apoiar, para a gente sacar o bloco, para ver a qualidade da forma aí, está vendo a qualidade da forma, vai ser caixado só do lado só, a forma, isso aqui nós falamos disso aqui, mas isso aqui já foi tudo testado agora, ó, e os blocos aqui, isso aqui são blocos de 14, estrutural, canaleta aí, ó, com a top em cima, o bloco, as bandas, que usa assim uma palheta de desforma, ela vai encaixar aqui dentro, bloco estrutural, bloco 3 furos, kit completo, bloco, canaleta, bloco e canaletas, e essa aqui é a forma do bloco de 8 furos, nós fabricamos todo modelo aí, todo tamanho, todo projeto, se quisermos aí, beleza? quem quiser compartilhar, como é disso, compartilha, vou deixar a descrição do vídeo aí embaixo aí, só nos procurar aí, qualquer tipo de fogo, esteja ao nosso alcance aí. e aí e aí